Aqui vai um recadinho para os mentirosos, mentirosos de vários tipos, aqueles que mentem porque não sabem da verdade e aqueles que mentem intencionalmente porque sabem da verdade, mas querem fazer o papel de sacanas. Pois bem, veio um rapaz aqui embaixo de um vídeo meu, um rapaz chamado Nando Moura, botou lá um fake quando aparece eu dizendo que a Raquel Xerazade deveria ser estuprada. Definitivamente, gente, nunca disse coisa desse tipo. Na época, quando apareceu isso, eu fui claro que não havia dito e ela foi à polícia para me denunciar e me processar. O que ocorreu? O delegado me chamou, eu fui lá, de livre e espontânea vontade levei o meu computador, ele nem precisou fazer a diligência de pegar computador, ele já havia investigado o caso, já sabia que era fake, já sabia que não havia sido eu, e me liberou, inclusive não deixou seguir o processo. A Raquel Xerazade nunca me pediu desculpas por ter se enganado. Agora, o que ela talvez não saiba ou não se lembre, é que quando teve uma manifestação na frente da televisão que ela trabalha, para tirá-la do emprego, eu fiz um longo artigo, atacando aquelas pessoas, dizendo que aquelas pessoas estavam erradas, que a divergência de ideias contra um jornalista não pode chegar ao ponto de pedir o desemprego desse jornalista, porque isso é participar de uma situação totalitária. Tirar o emprego de uma pessoa é tirar o pão, é tirar o sustento, então é calar a pessoa, não pelos argumentos, nem por um poder de censura, na verdade, isso é um golpe baixo. Eu sofri horrores do pessoal da esquerda por conta de ter feito esse artigo, mas não me arrependo, pelo contrário. Agora, esses dias que a Raquel se pôs contra o Bolsonaro, ela viu quem era a turminha do Olavo de Carvalho e quem era a turminha da direita com quem ela andava, que se esqueceram de tudo que ela faz e foram acusá-la de traidora e xingaram ela com todos os nomes possíveis. Talvez agora ela repense. Gente, eu já fui a... Minha sala já foi invadida por grupelhos de esquerda, grupelhos de direita me atacam, até gente de centro me ataca. Por quê? Por uma razão simples, gente. Eu sou um simples professor, não sou político, não tenho nenhuma riqueza, moro num apartamento de 60 metros quadrados, que é da minha esposa. Sou uma pessoa completamente feliz e tenho a felicidade de poder dizer o que eu quero, de trabalhar criticamente contra tudo que eu acho errado. E gosto de ler os clássicos, não gosto de doutrina, de doutrinação nenhuma, à esquerda ou à direita. Aliás, não gosto nem mesmo daquelas pessoas que dizem que o centro é melhor. Tenho pavor de unanimidades bestas. Então eu sempre levo a questão da crítica, a questão do pensar crítico. Gente que fica fazendo propaganda política ou se diz filósofo a fazer propaganda política não é comigo, não é comigo mesmo. Agora, eu sou antifascista. Eu sou antifascista porque o fascismo tira a liberdade de jornalistas, de jornalistas, de filósofos, de professores, tira toda a liberdade. Também sou antes talinista, porque também é o mesmo caso. Mas o talinismo é uma coisa que ficou lá na União Soviética, acabou. Ninguém mais é comunista hoje em dia. Está fora da pauta essa questão. Quem fica inventando o comunismo não entendeu para onde o mundo caminhou. Então eu vou deixar claro para esse Nando Moura, para essas figurinhas que ficam inventando bobagens, é que se houvesse alguma coisa contra mim na lei, eu não era bibliografia de concursos. Concursos de todos os partidos. PSDB, DEM, PT, todos os partidos que passaram por governos e secretarias da educação, adotaram livros meus, compraram livros meus, puseram o meu nome na bibliografia dos concursos. Se tivesse alguma coisa contra mim, não iam fazer isso. E vão continuar fazendo. Por quê? Porque eu sou um autor de livros acadêmicos. Não adianta você ficar brigando, achando que eu sou um político, porque eu não sou. Então hoje eu posso fazer uma crítica à direita, amanhã posso fazer uma crítica à centro-esquerda, amanhã posso fazer uma crítica à esquerda, por uma razão simples, que vocês que me criticam não podem. Qual? Eu sou livre e vocês não. Vocês estão presos a doutrinas, presos a pessoas, presos a posições e precisam disso para ganhar a vida, para receber um dinheirinho, eu não preciso. Eu sou feliz com a minha pobreza, como todos os bons filósofos foram. Então, ó, vai para vocês, chorem à vontade, mas eu vou continuar criticando e vocês nunca vão poder dizer absolutamente nada, a não ser criar fake news, a não ser criar mentiras, tá? Um beijinho para vocês. Obrigado.